Repertório novo, Manama Gêmea Sucesso, Tacis, do Acordeão Viva a infância sofrida, no meio do mato a sua diversão Era cuidar do gado até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só festa e curtição, balada era seu forte, sobrenome pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu, descobri que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou, quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ele encontrou A moreninha que te feitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ele encontrou A moreninha que te feitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo o seu amor E agora E agora nos braços de uma morena o vaqueiro se entregou Repertório do bando alvo Repertório do bando é uma gêmea Era seu pote, sobrenome, pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu Mas descobri que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ele encontrou A moreninha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejada em vaquejada ele encontrou A moreninha que te enfeitiçou Na recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora Nos braços de uma morena O vaqueiro se entregou Alma gêmea